A mulher está fazendo o mesmo trabalho de roubo na leste do céu? Que não se toma canais da brode? Canais da brode? Me que é bom peço. Me que é bom peço. Já indo, sonho. Se bobo crê, pôr, cinta pôr da pôr-se. Mostra dinheiro que você recebe e dinheiro que você dá, já sabendo. É cinco mil novecentos e oitenta e seis mil dólares que você manda. Mas cante que você toma agora. Que não se catafou nunca. Que não se catafou nunca. Não se ganha ladrão, irmão. Pomeiro, ladrão e bucuro. Que rouba. Depois, boi e meta faz dinheiro, boi rouba também. É.